Como criar uma conta Google na data de hoje, vídeo atual aí para vocês, ok? Vamos abrir aqui as opções, vamos até o aplicativo Play Store. Se você fez algum procedimento de software que removeu a conta Google do aparelho, é só você ir até o Play Store e abrir ele, que já vai vir aqui a opção, né? Fazer o login, em seguida vai ter para você criar a conta. Criar conta. Ele vai dar três opções, vou colocar aqui para mim. E aí ele vai pedir os dados do cliente. Não coloque os seus dados, porque os seus backups de contatos entre outros, se você colocar, vai aparecer para esse cliente. E se ele excluir ou fizer alguma modificação, vai ser atualizado no seu aparelho também. Então é ideal, cada aparelho que você pega para criar uma conta Google para o cliente, é você pegar todos os dados dele e anotar em um papel, caso ele necessite depois desses dados. Então vamos colocar aqui o nome do cliente e aqui o sobrenome. Aqui você coloca da forma que você quiser e vai em próxima. A data de nascimento, se você não tiver, você tem que colocar uma data que seja maior que 18 anos. Então vou colocar aqui uma data. O gênero, o sexo e próxima. Aqui o endereço de e-mail. Então vou colocar cliente. Vamos colocar uma data. Caso a data de hoje. Vamos ver se vai. Ó, já tem alguém usando esse nome. Alguém já criou hoje aí. Cliente 28 de fevereiro de 2022. Vamos acrescentar aqui o A no final. Próximo. Maravilha. Aí a senha. Todos esses dados que você for colocando, você vai anotando em um papel. Vou colocar aqui a senha. Aí clicamos no Próxima. E aí vamos até o final aqui. Clicamos aqui em Sim. Vamos em Próxima. Ele vai falar que esse dado aqui você pode utilizar como e-mail. Essa conta que você criou. Vamos descer até o final. Você tem que concordar. Criar Conta. E aqui ele vai dar a opção. Backup no Google Driver. Você pode deixar ativo ou tirar. Aceitar. Aqui eu vou clicar em Agora Não. E pronto. A conta Google está criada. E você pode baixar os aplicativos para concluir o serviço relacionado a software. Se este vídeo lhe ajudou, deixe o like. Deixe o comentário. Se é dessa forma que você faz ou não. Outra coisa. Se você quer aprender mais sobre a área de software. É uma área que cresce muito. Hoje nós temos aí aparelhos da Xiaomi. Diversas marcas. Onde chega muitos serviços relacionados a software. Software de níveis básico, intermediário até avançado. Aqui embaixo deste vídeo. Na descrição. E também no comentário fixado. Eu vou deixar o link do melhor curso de software do Brasil que existe atualmente. Tá bom? Então clica lá. Faça o seu curso também. Para você aprender cada vez mais essa parte de software. Mas espero ter ajudado com esta dica rápida. Esta aula simples atualizada para este ano. Sobre como criar uma conta Google. E aí E aí